A deputada Ana Afonso formalizou nesta terça-feira o pedido de seu afastamento por 120 dias por licença-maternidade pelo nascimento de sua filha, Sofia. A deputada Ana Afonso, que na área final, com base no artigo de 3, 6 e 3, pode-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Ana Afonso é a primeira parlamentar a ter esse direito, soube e tido para todas as deputadas, após a mudança do Código de Ética da Assembleia. Eu acho que o mais importante mesmo é a vitória que nós construímos a partir dessa situação, porque nós defendemos que a política é o lugar das mulheres, e nós mulheres que viemos para os espaços de poder para transformar a política também.